ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Trio é preso suspeito de matar lutadora de jiu-jitsu na festa de aniversário dela. Mais de 600 quilos de drogas avaliados em 6 milhões de reais são apreendidos em barco na Praia da Lua. Canoa naufraga no Rio Amazonas e duas pessoas permanecem desaparecidas. Presidente da Assembleia Legislativa entrega obras no plenário da casa. A reforma custou quase 6 milhões de reais. Ministério Público Federal fiscaliza cumprimento da lei que obriga governo e prefeituras a comprarem parte da merenda escolar direto de produtores locais. E ainda a lei determina a fixação de cartazes sobre o combate e prevenção a crimes sexuais em transportes coletivos. Isso e mais no Jornal em Tempo desta segunda-feira que começa agora. Olá, muito boa tarde para você. Uma lutadora de jiu-jitsu teve a festa de aniversário interrompida por criminosos aqui em Manaus. Um deles efetuou três tiros na atleta que ainda chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Três suspeitos foram presos. O quarto integrante da quadrilha está foragido. E olha, esse crime pode ter sido motivado por vingança. O crime aconteceu na madrugada de domingo nesta casa na rua 31 de julho, Japiim, zona sul da capital. Patrícia Cunha Leite completava 26 anos com amigos e familiares quando foi surpreendida pelos criminosos. Segundo informações de familiares que não quiseram gravar a entrevista, era por volta de duas horas da manhã quando o bando chegou aqui em frente à casa. Eles entraram na residência e anunciaram o assalto. Um deles chegou a perguntar pela atleta. Quando ninguém quis responder, ele reconheceu a vítima e deu três tiros na cabeça de Patrícia. A jovem foi socorrida e encaminhada ao hospital 28 de agosto na zona sul de Manaus, mas morreu na tarde deste domingo. Três suspeitos foram presos e identificados como Carlos Abraão Farias, Eduardo Alencar Navegantes e Leonardo Borges da Silva. Com o trio, a polícia encontrou celulares, um fuzil falso, além de outros objetos roubados. A polícia não descarta a possibilidade de vingança, já que Patrícia havia livrado a namorada de um dos suspeitos, que era mantida em cárcere privado. Eduardo Alencar Navegante já havia sido denunciado na Delegacia da Mulher pela amiga da atleta e teria pedido medidas protetivas. Ele responde tanto quanto a ela quanto a mãe dela, porque ele ameaçava também a mãe dela. E nós não imaginaríamos que chegaria nesse ponto dele premeditar a morte dessa lutadora de jiu-jitsu por ela ter ajudado em outra vez, fatos esses que a Luciane não nos contou aqui na nossa delegacia. Um quarto suspeito, que também teria participado da execução, conseguiu fugir com a arma do crime. O corpo de Patrícia foi embalsamado e será levado para Tefé, cidade natal da atleta. O trio foi indiciado por homicídio, roubo, cárcere privado e associação criminosa. E olha, um homem ainda não identificado foi encontrado morto no prédio abandonado, onde antes funcionava a Santa Casa de Misericórdia, aqui no centro da capital. Ele foi agredido com pauladas. Quem traz os detalhes é a repórter Gabriela Moreno. É isso mesmo, policiais da 24ª CICOM receberam a denúncia por volta das 8h30 da manhã. E ao chegar no local, encontraram um corpo coberto por madeiras e com uma perfuração na cabeça. A polícia acredita que ele tenha sido morto a pauladas. Durante os procedimentos, a polícia ouviu um barulho na parte superior, aqui ao lado da Santa Casa, e identificou um homem como Felipe Pinheiro Ramos, de 29 anos. Ele tem passagem pela polícia por furtos e informou que estaria furtando a tubulação aqui do local. Para a polícia, como ele estava no momento dos procedimentos, ele é o principal suspeito do crime. Volto com você no estúdio. Obrigada, Gabriela. Mais de 600 quilos de drogas foram apreendidos em uma embarcação nas proximidades da Praia da Lua, que fica na Zona Oeste aqui de Manaus. O material foi avaliado em 6 milhões e meio de reais. 660 quilos de maconha do tipo skank foram apreendidos pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil. O material, que estava em um barco, foi avaliado em aproximadamente 6 milhões e meio de reais. Inicialmente, a gente estava somente procurando um barco branco e azul próximo a Manaus. E a gente passou esses últimos três dias dentro do rio e, graças a Deus, obtemos êxito na nossa missão. Com o apoio da Delegacia Fluvial, as equipes do DRCO iniciaram as buscas e localizaram a embarcação nas proximidades da Praia da Lua, que fica localizada ali na margem esquerda do Rio Negro, no bairro Tarumã, Zona Oeste da capital. Na ocasião, a embarcação estava sem ocupantes e a droga escondida no porão. Esse barco foi colocado com o nome de Felícia 10 e é um nome fictício. Nós já descobrimos o verdadeiro nome dele e a Marinha Mercante, a Marinha Capitania dos Portos, já está nos fornecendo esses dados para a gente fazer a linha reversa e chegar em toda a quadrilha. A operação teve como objetivo intensificar as buscas por entorpecentes na época do carnaval, período que a comercialização de drogas aumenta. Foi um trabalho minucioso, rápido e que será intensificado para que nós tenhamos um carnaval, não só aqui, como em todo o resto do Brasil, com bem menos quantidade de drogas. Uma canoa naufragou no rio Amazonas, bem próximo ao município do Careiro da Várzea, que fica no interior aqui do estado. Duas pessoas permanecem desaparecidas. Quem traz as informações sobre esse caso para a gente é o repórter Juliano Couto. Olá Mariana, boa tarde para você. Cinco pessoas estavam nesta canoa que acabou naufragando. Duas pessoas conseguiram nadar e chegar até a margem, por isso se salvaram. Uma outra pessoa se agarrou a um tronco de madeira que passava no momento, foi o Paulo Henrique Carvalho Serrão, de 29 anos. Ele ficou agarrado nesse tronco até que uma comunidade ribeirinha, moradores dessa comunidade, ouviram pedidos de socorro e com uma rabeta conseguiram chegar até a vítima e resgataram ele. Agora já recuperado, ele está ajudando aí o Corpo de Bombeiros na busca por mais duas pessoas que ainda seguem desaparecidas. É Luiz Gonzaga Fontenelle de Souza Sobrinho, que tem 20 anos, e a Jéssica Karen Carvalho de Souza, que tem 36 anos. Qualquer informação que possa ser repassada ao Corpo de Bombeiros, a pessoa pode ligar para o número 193. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juliano. Você vai ver a seguir, Ministério Público Federal fiscaliza o cumprimento da lei que obriga governo e prefeituras a comprarem parte da merenda escolar direto de produtores locais. É já, já.